Liberdade, esperança, igualdade, desejo, Grito, mudança, mudança, esperança. Quando o grito de dobro do nordestino comisse a voz geral do desencanto, esse eco de repente faz o hino, e esse hino de repente faz o canto. E puro como o sonho de menino, será cantado aqui em todo canto, com símbolo, com estandarte, com um manto de um povo que edifica o seu destino. E quando esse hino, pleno de ideal, canção do povo em marcha triunfal, for lançado ao sabor do seu destino, então se saberá sem ter espanto, que esse canto de repente fez o hino, e esse hino de repente fez o canto. Lulalá, brilha uma estrela, Lulalá, cresce a esperança. Quando o grito de dobro do nordestino, grito, esperança, mudança. Lulalá, brilha uma estrela. Lulalá, brilha uma estrela. Obrigado.